Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal e ainda pouco nós estávamos assistindo TV e vendo receitas e aí eu, nossa amor, poderíamos fazer um feijãozinho rico pra poder almoçar hoje no domigão. E hoje também vai ter uma receita que é rocambole prestígio, a massa de leite em pó e o recheio de prestígio, né, de coco. Gente, fica assim divino, divino, divino mesmo. E eu uso na massa leite em pó, nescau, leite de coco e o recheio, o coco, leite condensado e creme de leite, uma pitadinha de sal pra poder quebrar o doce. Fica assim divino. Vou mostrar pra vocês como que eu faço pra que vocês façam também aí em casa. Bora pro vídeo? Vou mostrar pra vocês os ingredientes do nosso rocambole prestígio. Então, leite de coco pra massa, o leite integral. Eu uso camponês ou minho. O itambé, ele é bom também. Eu gosto de usar esse coco ralado, mais coco. O nescau. Eu utilizo o nescau porque ele é escuro, então a massa fica mais escura. Você pode usar o toddy também, mas o toddy ele vai ficar mais marrom. Então, o nescau ou o chocolate em pó, 70% cacau, ele é bom. Mas eu gosto mesmo do nescau, porque ele não fica muito amargo, fica no ponto. Uma caixa de leite condensado e o creme de leite pra poder juntar os dois com o coco ralado, que aí quebra o açúcar do leite condensado e ainda eu coloco uma pitadinha de sal. Então, bora começar a fazer o recheio? Eu vou colocar o leite condensado. E eu gosto de aproveitar bem, gente, olha. Limpar bem, porque as coisas estão caras e não podemos desperdiçar. Aqui eu vou colocar o pacote todo. Creme de leite. Provavelmente eu não vou usar ele todo. E uma pitadinha de sal, que ajuda a quebrar o doce e também ele realça o sabor do recheio. Uma dica pra vocês. Vou colocar também uma pitadinha de manteiga, que ele ajuda a não grudar na canela. E aqui não pode parar de mexer. E pra você que chegou agora e tá acompanhando o nosso vídeo, já se inscreve aí se você tá gostando do conteúdo, deixa seu like e continue nos assistindo. Nossa, hoje tá muito quente. Muito quente. Falta tomando uma cervejinha. É não. É chá. Mila tomando um chá de camomila. Chá de camomila. Aqui é um minutinho que eu parei, olha. Já começou a queimar. É bom tomar cuidado, que é bom que o cheiro fica bem branquinho. Quem fizer essa receitinha aí, faz e marca a gente lá no Instagram. É uma sobremesa muito gostosa e não é tão cara. E é diferente. Diferente, porque normalmente não acha em padaria pra poder comprar. Então, quer surpreender uma visita, faça esse rock and roll prestígio. Que aí você vai prestigiar quem está na sua casa. Eu vou mostrar pra vocês o ponto certo, porque ele não pode ficar muito grosso também. Porque tem que abrir na massa, aí tem que ficar no ponto certinho. Nem muito molinho, nem muito firme. Já tá quase no ponto, ó. Mas se também passar o ponto, é só colocar creme de leite pra dissolver. Então não fiquem com medo de fazer. Dá tudo certo. Aqui já tá no ponto, olha. Você passa a sua colher... Olha. Já tá soltando a panela. Aqui eu vou deixar esfriando. E aí eu vou fazer a massa. Bom, pessoal. Minha receitinha são duas xícaras de descal. Duas xícaras de leite em pó. E aí pra dar o grude, leite de coco. Aí o leite de coco a gente vai colocando no olho mesmo. Vamos ver o tanto que sobra, que aí eu consigo falar com vocês. Não é melhor colocar na vasilha do que eu vou colocar no olho? O que? Você falou que eu... Vou colocar no olho. O leite de coco você vai colocar no olho? A mesma quantidade de Nescau tem que ser a mesma do leite de coco. Um sorrinho de leite de coco. Agora vamos misturar. Pode ser colocado também leite condensado. Só que eu prefiro leite de coco, porque aí não fica muito doce. Aqui já deu uma misturada legal. E agora eu vou adicionar os porcos. Daqui a pouco nós vamos colocar a mão na massa. Aqui pessoal, por que é importante colocar a mão na massa? Vocês viram que com a colher parecia que ainda precisava de mais leite? Aqui ó, eu acabei passando o ponto. Então, não tem problema, é só colocar mais leite em pó. Atualizando a receita, vocês comprem mais dois pacotinhos de leite integral e mais duas latas de Nescau. Pode só pegar. Isso é para o aniversário de uma criança de três anos. Dá muito bem para 200 convidados. Aqui pessoal, tem que ficar nesse ponto. Nem muito duro, nem muito mole. Agora nós vamos abrir ele no plástico, para ele ficar bem fininho. E aí a gente coloca o recheio. Agora, nós vamos colocar aqui dentro. Eu dividi minha massa em duas. Eu dividi minha massa em duas. E agora é só abrir. Aqui gente, ó. Esse daqui eu vou cortar e passar ele para o outro lado. Aqui eu vou cortar. Aqui gente, ó. Gente, vocês devem estar se perguntando igual o Rogério. Acabou de me perguntar, por que não abre direto na pedra? Mas não é legal fazer isso, porque aqui eu já estou modelando a massa. Aqui agora, nós vamos vir com o recheio. Aqui a gente tira o excesso da borda. Aí vocês não tem noção do quanto eu gosto dessa massa. Aí aqui o que nós vamos fazer? Pegar o nosso recheio. Por isso que a gente não pode deixar ele muito grosso, olha. E aí não adianta deixar ele muito grosso aqui também, senão seu rocambole vai virar um biscoitão. Vou fazer só um aqui, mostrar a vocês. Que é só espalhar. Espalha bem. É uma sobremesa muito gostosa. Agora a gente vem e dá uma dobrinha. Outra dobrinha. E aí eu vou virar pro meu lado. Ignorem o plástico. Porque a minha tesoura tá cega, então. Aí aqui é só fazer isso, olha. Vem e dá uma apertadinha. É que eu vou levar na geladeira. Por uns minutinhos. Que ela dá uma gelada. E aí eu vou partir ele aqui com vocês. Vou usar esse outro plástico aqui pra fazer a vez na geladeira. Depois eu já provei que ele já abriu o outro rocambole. Olhem aqui, gente. Olha a cor. Nossa, muito bonita. Aqui, pessoal. O segundo. Eu vou fazer o mesmo procedimento. Esse aqui eu fiz bem de generoso mesmo. Pra não deixar doce na geladeira. Porque senão eu como tudo sozinha. Olha pra vocês verem. Muito bonita. E muito gostoso também. Aí aqui agora, vou fazer o mesmo procedimento. Levar pra geladeira. Tirar esse excesso aqui, ó. Levar pra geladeira e deixar ele gelando pra gente cortar. E aí vamos cortar com vocês. E aí vamos cortar com vocês. Isso aí. Quando cortarmos, iremos mostrar pra vocês. Então, meus amores. Agora eu vou cortar o rocambole aqui com vocês. pra vocês verem como que fica depois de geladinho. Ele pega mais consistência. Olhem aqui pra vocês verem. Tirar aqui. pra poder modular. Reserva. Não desperdiça. Olha, gente. Aí aqui. Vocês vêm cortando. Não, lembrei de com a Maria. Ela pedia pra eu fazer direto quando nós morávamos lá. Aqui, gente. Coloca um bolezinho. Boitoitinho. Ótima sobremesa. Não é muito caro. É diferente. E com certeza vocês irão surpreender uma visita. Agora que tá chegando o Natal mesmo. É uma ótima receita pra fazer de sobremesa. É verdade. Dá pra fazer uma decoração muito bonita. Vocês podem cortar mais fininho também, tá? Aí pra cortar mais fino, deixa ele gelar um pouco mais. Porque eu falei de não colocar muito recheio. Por isso aqui, tá vendo? Ele... Ele acaba saindo. O outro eu fiz com menos recheio. Aqui. Aqui. E é uma sobremesa que não dá muita bagunça. Super indico vocês fazerem esse rocambole em casa. Nossa. Muito gostosa. Não fica muito doce. Você quer, amor? Te dá um inteiro. Porque esse pessoal é meu. Chocolate pede o quê? Chocolate pede Coca-Cola. Servidos? Gente, olhem. Façam aí na casa de vocês. Vocês irão amar essa receita. Só uma dica. O leite de coco vocês vão colocando bem aos pouquinhos. E já coloquem a mão na massa de imediato. Porque aí você consegue acompanhar na textura. Aqui eu tive que colocar mais leite em pó e mais nesse tal. Porque eu perdi o ponto do leite de coco. Então, na hora que vocês começarem, já vai direto com a mão mesmo. E já vão sentindo ali a textura, tá bom? Mas, o importante é o resultado. E o resultado ficou muito bom, viu gente? Vou até comer de novo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. De acompanhar um pouquinho aí do meu dia no domingo. E fechando aí com essa belíssima receita. Que eu sei que vocês irão fazer. Que vocês devem sim fazer em casa. Porque eu acho que todo mundo tem que ter a oportunidade de comer essa receita. Você que assistiu o vídeo até aqui, deixa um coraçãozinho aí nos comentários. Pra gente saber que vocês chegaram até o final. Quem é novo por aqui, já se inscreve aí. Deixa o seu like, ativa o sininho. E no próximo vídeo, a gente se vê. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus